o canal beleza tô aqui para mais um vídeo no canal infelizmente o último vídeo do canal mas não significa que eu não acabei né rapaz gente eu vou tentar voltar no dia 30 de fevereiro do ano que vem eu vou tentar eu vou tentar voltar depois a gente fala isso é o último vídeo do canal né como vocês podem ver e no último vídeo que a gente vai fazer agora vai ser o os vídeos mais com mais likes e visualizações antes de iniciar se inscreve no canal aí 144 inscritos é tipo assim o último vídeo vai ser com os mais os conteúdos aí vamos analisar tudo mas vamos ver os vídeos mais curtidos aqui do canal bom tô aqui no youtube estúdio como vocês podem ver eu tô aqui no youtube estúdio então vamos aí é analisar os os vídeos os vídeos mais os vídeos mais esqueci o nome os vídeos mais curtidos do canal com mais visualizações primeiro é por onde anda tinha espirro que eu tenho praticamente 115 visualizações e não tenho nenhuma restrição tem 52 dias e 19 horas que eu enviei o vídeo quer dizer história ele foi estreado e hoje eu tenho vídeo aqui no vídeo aqui no vídeo aqui no vídeo tem 95 minutos vamos olhar e aí veio já um mês a um mês atrás vamos ver aí o dia 5 de outubro foi foi estreado com e 54 e 3 horas aqui tem 90 tem praticamente é quase 10 likes no mesmo dia que eu enviei quase completando 10 likes eu acho que tem muito tempo não entro no youtube você sai e tá dando um sabe vamos lá pra baixo e lá pra baixo você vai ver mais vídeos caraca tem vários vídeos aqui ó e esse aqui é esse aqui é o da turma do dd temporada 2009 que foi 158 visualizações eu não vou dar aqui o que pode travar né deixa eu ver o nome aranha 2 né filme completo é dublado de 345 visualizações só um minuto gente eu demorei e tava difícil de achar os vídeos e eu tive que sair do youtube mas agora o próximo que você é de 9,3 mil visualizações de show do tom que eu não vou clicar também porque tá que trava muito show do tom já a gente indica tira um passagem do sério que esse episódio foi realizado em 2000 e 2007 2008 por aí foi realizado aí 9,3 mil visualizações e 296 likes batemos rápido em 296 mais pra baixo mais pra baixo você vai ver o último né o número 1 o último tem mais visualizações que é como é eu vou encerrar o vídeo aqui vou ficando por causa do último vídeo do canal infelizmente foi o último vídeo né gente espero que vocês tenham gostado aí like compartilha aí agradeço o apoio de todos vocês aí por 144 inscritos agradeço de verdade obrigado aí se inscreve no canal aí para que eu possa voltar novamente com os vídeos eu vou tentar voltar no dia 30 de fevereiro eu não sei se vou conseguir voltar mas seja o que Deus quiser eu vou ficando por aqui até breve e valeu então eu vou terminar... eu vou começar eu vou começar